Eu sou a Vanessa da Intersindical e vou falar um pouquinho sobre a PEC 181 que é uma PEC que incide diretamente na vida das mulheres porque a PEC 181 ela quer tornar ilegal o aborto que é legal no Brasil ou seja, quando a criança tem anencefalia ou quando a mulher é estuprada então a PEC ela é na verdade o estatuto do nascimento do ressuscitado com outro nome então ela atinge diretamente na vida das mulheres ela atinge principalmente a vida das mulheres pobres que são aquelas que morrem fazendo aborto porque as mulheres ricas fazem aborto seguro mesmo ele sendo ilegal, mesmo ele sendo criminalizado não são elas que irão para a cadeia e nem serão elas que vão morrer quem vai morrer vai ser a mulher trabalhadora, vai ser a mulher pobre, vai ser a mulher negra por isso a Intersindical é radicalmente contra a PEC 181 e enquanto for preciso nós estaremos na rua para barrar essa PEC Ta contando isso não vai?